E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E alguns dias atrás saiu o trailer teaser mostrando um pouco do novo filme Jurassic World, que é a continuação do Jurassic Park. E agora saiu o trailer completo mostrando como vai ser esse novo filme da franquia. E pra quem é fã dessa franquia, pra quem acompanhou todos os filmes, tenho certeza que vai gostar bastante. Tá muito legal. Pra você ter uma ideia, esse novo filme se passa 22 anos depois dos eventos do último filme. E pra quem ficou interessado em assistir o filme no cinema, ele vai sair no dia 11 de junho do ano que vem. E claro, pra você ver o trailer, só clicar aí no link da descrição. E uma notícia meio que bizarra, a NASA está oferecendo mais de 40 mil reais, exatamente 45 mil reais, para voluntários que toparem ficar 70 dias seguidos na cama. Eles querem fazer testes com pessoas pra melhorar a segurança dos astronautas nas idas até o espaço. E pra se candidatar a essa vaga, basta ser um americano e estar disposto a ficar 70 dias apenas deitado. A pessoa não vai poder levantar em nenhum momento. Mas é claro, depois disso, ela também pode ganhar aí uma boa grana, mais ou menos 18 mil dólares. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um youtuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês, no outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição.